Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço, de volta para mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira com os trabalhos de edição, trabalhos técnicos do Felipe Rei. Vamos atualizar aqui algumas informações a respeito do mundo do esporte. A mais importante das últimas horas foi, sem dúvida, a reunião virtual que envolveu elementos da Federação Paulista de Futebol com os clubes para tratar a possível volta do Campeonato Paulista, apesar de todas as dificuldades que o momento apresenta, as dificuldades que são apresentadas por conta da pandemia, foi criado lá um protocolo, enfim. Mas, de qualquer forma, se chegou à conclusão que talvez não seja o momento ainda. O protocolo certamente será seguido, mas talvez mais à frente. E este vai ser um dos temas do programa de hoje, e por isso, logo de cara, eu chamo o Anderson Firmino para trazer as primeiras informações dentro desta edição do Esporte em Destaque. Tudo bem, Anderson? Grande abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Você acompanha mais o programa Esporte em Destaque. Prazer em contar com vocês mais uma vez. Pois é, a questão do futebol, os campeonatos nacionais e regionais continuam em aberto aqui no Brasil. As federações discutindo o protocolo, discutindo de que forma fazer essa retomada, porque a pandemia continua a todo vapor, continua fazendo vítimas e crescendo o número de contaminados e o número de mortos. Mas a Federação Paulista teve uma reunião na última segunda-feira e meio que desenhou alguns protocolos, já voltados para o reinício do Campeonato Estadual, do Campeonato de São Paulo. E entre esses protocolos, existem algumas coisas que ainda não tem data, né, por retorno da competição, mas algumas coisas, algumas ideias já foram estabelecidas, né? Como a volta numa espécie de Copa do Mundo, formato de Copa do Mundo, que os clubes saem das concentrações, vão para o estádio, jogam, depois retornam para o seu isolamento. Portanto, questão de menos contato com os árbitros, né, o mínimo de contato possível com os árbitros, jogadores no meio do gramado, né, durante o jogo. Possivelmente os atletas jogarem de mão comprida, de luvas e sem comemorar os gols. Possivelmente uma orientação, talvez não fosse uma obrigação, mas existem essas preocupações. Eu, particularmente, acho que isso tira muito da questão do futebol, da graça do futebol, né? Para voltar desse jeito, é melhor esperar mais um pouco. Sei que a pressão é grande, a questão econômica fala alto, fala muito alto nesses casos, mas são limitadores no que se faz o futebol, da forma como se faz o futebol, que realmente é muito complicado voltar dessa forma. Tanto que ontem, no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio voltaram às atividades, iniciaram uma volta às atividades, só que parecia coisa do outro planeta, né, aquele cuidado, aquela higienização e tal, e não tem contato, todo mundo de máscara, isolamento. Será que vale a pena retomar as atividades de futebol nesses termos? Eu pergunto porque quem define essas coisas, quem decide o destino dos campeonatos, não entra em campo, não calça chuteira, geralmente está lá no ar-condicionado, nem conseguem se reunir presencialmente, tem que ser de forma virtual, os presentes das federações, os clubes. Por que os atletas têm que se expor, né, dessa forma? Então, é uma situação ainda muito complicada, muito indefinida, é, sobre os campeonatos nacionais. Só que tem atletas, Alex e amigos, que estão tão ansiosos pela volta do futebol, que acabam cometendo alguns desartinos. É o caso do Casares e do Otero, do Atlético Mineiro, que foram flagrados numa pelada em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa partida foi transmitida numa live, nas redes sociais, e aí o pessoal acabou descobrindo e tal, pegou muito mal, tanto que o Atlético já encomendou exames de Covid-19 para os dois, para poder certificar de que não aconteceu nada com eles, mas a falta de cabeça, né, a falta de conscientização desses dois jogadores, né. Uma notícia boa, ainda por conta da questão da pandemia, né, cuidado que a CBF está tendo com os árbitros, né, com a classe dos árbitros, que é a menos favorecida economicamente diante dessa cadeia do futebol. A CBF anunciou mais um aporte de dinheiro, agora 900 mil reais, para os árbitros e assistentes, enfim, eles que precisam bastante desse dinheiro, porque não tem outra forma de, muitos não tem outra forma de sobrevivência, então tem esse apoio da CBF, já teve no mês passado, agora não volta a acontecer. E, falando em dinheiro, os clubes, segundo a matéria do UOL, do Marcel Riso, né, do blog do portal UOL, a TV Globo, né, que é a detentura dos direitos de transmissão dos campeonatos no Brasil, já prometeu o pagamento da primeira parcela da cota do Campeonato Brasileiro para julho, ainda que não haja uma definição sobre a data do Campeonato Brasileiro, do início do Campeonato Brasileiro, e retomar o pagamento dos estaduais, né, que também havia sido paralisado por conta da pausa do campeonato, né, então eles tinham suspendido, a TV Globo havia suspendido o pagamento das cotas. E, para complementar agora, falar do Santos, né, entrevista do Andréas Pereira, né, o jogador do Manchester United, né, um bom jogador, um bom nome, um bom meio, que garantiu que quer jogar no Santos, talvez não agora, mas no futuro próximo, ele não quer encerrar a cair no Santos, ele quer vir para o Santos para jogar com a competitiva, ganhando títulos, e isso é muito bom, né, é legal para o torcedor Santista saber que tem o jogador do porte do Andréas Pereira, né, ele que foi criado na Europa, né, tem a cultura do futebol europeu bem enraizada, né, e mostrar interesse em jogar no Santos. E, para fechar, duas notas, uma, lamentar a morte do Renato Brito Cunha, presidente da Confiração Brasileira de Basquete, né, aos 94 anos, a causa não foi revelada, então, notícia triste para o nosso basquete. E, para fechar, uma dica de livro, esse vale a leitura, viu, esse é muito bom, tá aqui, ó, Rui Castro, estrela solitária, brasileiro chamado Garrincha, é a biografia do Mané Garrincha, conta muito do que foi a passagem do Mané, tanto em campo, né, a genialidade que ele desenvolvia no gramado, com as questões pessoais, o alcoolismo, os vários filhos espalhados pelo mundo, né, enfim, uma história muito bacana, muito reveladora, esse livro do Rui Castro, foi lançado há vários anos, né, já tem uma boa rodagem aí, mas é sempre uma boa leitura. Então, até aí a dica, Rui Castro, brasileiro chamado Garrincha, estrela solitária. É isso, gente, um abraço a todos, uma boa quarta-feira e até a próxima. Muito bem, agora, agradecendo aí ao Anderson Firmino pela participação, vou passar a bola para o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que tem mais detalhes, né, a respeito deste e de outros temas, o pessoal aí na expectativa, né, do retorno das atividades, mas é o que a gente sempre tem dito, né, se na Europa, onde você teve uma situação que agora começou a dar uma melhorada, né, futebol provavelmente só em setembro, como é que a gente vai ter futebol aqui agora, né, no mês de maio, junho, talvez julho, né, vamos aguardar. Mas, realmente, a situação da saúde dos atletas, árbitros e elementos de comissão técnica, precisa ser bastante analisado neste momento. Mas, passando a bola, como eu disse, para o Vitor de Andrade, curioso do futebol, que tem mais detalhes. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte de Destaque desta quarta-feira, dia 6 de maio, com as últimas novidades aí do mundo do futebol. E vamos começar pelo futebol paulista, né, na última segunda-feira, a gente já tinha falado no programa aí, no horário da manhã, né, que foi o horário de manhã, mas, à tarde, teve uma reunião dos clubes com a Federação Paulista, através de videoconferência, e nenhuma novidade. Na verdade, até tem uma novidade, né, a Federação divulgou que, definiu com os clubes que o campeonato só volta quando as autoridades de saúde permitirem, que eles estavam começando a falar em retorno dos treinamentos nessa semana, retorno das competições em duas, depois de 15 ou 20 dias, mas o que chegou-se à conclusão é que, enquanto as autoridades de saúde não garantirem que há segurança para retornar com as competições, o campeonato paulista não tem como voltar. Como eu falei, tinha uma novidade, né, e a única novidade é que falaram que aquela festa lá da premiação, onde entregam o troféu novamente, onde se escolhe, onde se fala quem foram os melhores da competição, o melhor jogador, artilheiro, essas coisas que... Essa festa normalmente acontece na segunda-feira após a decisão, né, então, normalmente, a decisão é no domingo, e aí, na segunda-feira, se faz essa festa. Essa festa está cancelada nesse ano. A única coisa é que eles não deixaram claro que se terão ou não as premiações individuais, né, assim, anuncia quem são os ganhadores dos prêmios individuais, mas, óbvio, sem aquela festa que a gente já estava acostumado a ter na segunda-feira. Então, a festa está cancelada, e o campeonato paulista não tem data confirmada de retorno, será... A competição só retornará quando as autoridades de saúde falarem que está seguro, que pode ter atividades aí reunindo mais pessoas, até porque a gente está em uma situação complicada na questão do coronavírus, né. O último boletim informativo dos casos deu que nas 24 horas anteriores foram 600 mortes, é o maior número registrado no país até então. O terceiro maior número de mortes em 24 horas do mundo, essas 600, só perdem para um número da Itália e outro da Espanha, então, é complicado, né. Então, não dá para brincar com a doença, a gente tem que tomar todos os cuidados, e nesse ponto, apesar de a reunião não ter definido nada, eu acho que a Federação Paulista tomou a decisão sensata, né. Bom, a outra novidade que eu tenho aqui é sobre o Campeonato Rondoniense, e você vai perguntar, poxa, mas está falando de um campeonato fraco, que ninguém acompanha, é, mas lá tem uma decisão sobre o estadual, e é por isso que é bom passar, né. É bom a gente ir verificando os outros estaduais, o que cada federação vai tomar de decisão, para a gente ter uma noção. Bom, a Federação de Rondônia decidiu junto com os clubes que o Campeonato vai retornar apenas em novembro de 2020, porém, quatro equipes, só que assim, o Campeonato de Rondônia, a Rondônia não tem segunda divisão, mas estava planejando uma segunda divisão para o próximo ano, então esse ano teria rebaixamento, e eles cancelaram o rebaixamento e decidiram que quem desistisse da competição não sofreria punições, então quatro equipes entregaram a carta de desistência, mas o Campeonato continua com as outras sete equipes, né. E aí tem uma informação rápida que foi informada ontem, que o Jobson, aquele jogador do Botafogo, o Cruzeiro, que já teve vários problemas com vício em drogas, foi anunciado pela União Cacoalense, que é uma das equipes que ainda vai continuar na competição, então em novembro o Jobson, que estava no Independiente do Pará, vai disputar a competição. É mais um caso curioso, mas o interessante dessa informação é falar como é que a Federação Rondoniense definiu a situação do seu campeonato, né. É a segunda que já tem um... Quer dizer, a primeira que definiu tudo, porque a Federação do Amazonas tinha definido que o campeonato não retornaria, a única questão é que se ele seria cancelado, né, ou somente paralisado. E aí qual é a diferença? É que o cancelamento, é que o campeonato não teria campeão, não se declararia campeão, não se declararia os rebaixados, né. E, de uma outra forma, é que a Federação iria ver quem tenha mais pontos, que no caso é o Amazonas Futebol Clube, porém, mas quem ganhou o primeiro turno foi o Manaus, né, então teria todas essas questões e para declarar um campeão. Então, no Amazonas tem essa dúvida, mas que o futebol não retorna esse ano. E em Rondônia, só em novembro. Vamos esperar as outras federações e assim que outras federações tomarem as atitudes, a gente vai informando aqui, tá certo, Alex? Bom, uma boa quarta-feira a todos, um bom resto de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tá certo, Vitor. Muito obrigado aí pela sua participação. Vou para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco volto com o Tony Vasconcelos trazendo as informações da velocidade. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, foi rápido, né? De volta aqui no Esporte em Destaque após o nosso intervalo para chamar o Tony Vasconcelos que tem as informações da velocidade, assim como todas as modalidades, revendo custos, né? Revendo investimentos. Neste momento da pandemia, obviamente que a Fórmula 1, apesar de ser um circo milionário, ter tanto dinheiro, ia ser impactada também. Mas deixa eu entregar o volante para o Tony Vasconcelos que ele tem informações mais precisas a respeito deste tema. Tudo bem, Tony? Grande abraço. Olá, meus amigos. Um grande abraço a todos. Um abraço a você aqui ligado no Esporte em Destaque. Um abraço, Alex. Vamos falar da Fórmula 1, notadamente da redução do teto de custos da Fórmula 1. Na última segunda-feira, o diretor da Fórmula 1, o Ross Brown, ligado à Liberty Media, declarou à imprensa, depois de reunião longa com as equipes, que diminuiu ainda mais o teto de custos. custos de 175 milhões de dólares para 2021, cairá o teto de custos para 145 milhões de dólares. Esse valor é o valor que pode ser gasto com o projeto, com o carro. Nada a ver com o valor do salário dos pilotos, estão fora disso, o salário dos pilotos, dinheiro que a equipe invista em qualquer questão, uma questão imobiliária, uma questão de construir um túnel de vento, enfim, algumas coisas técnicas, mas o carro, ele tem que ser pensado apenas num valor que é de 145 milhões de dólares. Como esse carro de 2020 será o carro de 2021 e pouco deve mudar para 2022, porque até o momento a nova regra é para 2022, mas provavelmente será apenas a modificação geral dos carros, naquela grande modificação que nós já comentamos aqui anteriormente, só para 2023. Então, o Ross Brown, na reunião, conseguiu convencer as equipes dessa redução de custos. Não foi difícil convencê-las, o detalhe é que a Ferrari não queria, mas a Ferrari hoje, inclusive, foi ontem que o seu CEO, o seu presidente, o chefe executivo e officer, na verdade, o CEO, Luiz Camilleri, declarou que a Ferrari tem perdido muito dinheiro, como todas as equipes, e a Ferrari tem uma fábrica de automóveis também de luxo, e que vendem em número reduzido, com preços muito altos. E a questão da Fórmula 1, ele disse, o Camilleri, que a perda foi imensa em termos financeiros. Por quê? Porque o patrocinador também não pode estar, no momento, não pode pagar aquilo que muitas vezes estava acordado. Estão renegociando contratos. como na vida do dia a dia se renegociam contratos de aluguel, a parcela do automóvel, a parcela do pagamento do apartamento, da casa própria, a mesma coisa. O patrocinador também sentiu e falou, olha, não vou pagar, porque não dá. E isso, Camilleri disse que tem sido uma coisa discutida, a Ferrari tem absorvido isso, então a Ferrari também aceitou essa redução de custos. Porque havia um momento em que a Ferrari, muito tempo que a Ferrari foi contra isso. A própria McLaren é totalmente a favor da redução de custos. A McLaren, que já foi gigante e que hoje tem problemas a resolver, desde que saiu do motor Honda, que foi um problemão e perdeu muito dinheiro. E todo mundo precisa entrar para um novo mundo, para um momento diferente que nós vamos viver após essa pandemia. Aliás, o Camilleri falou que a grande esperança, é claro de todos, é que em 2021 tudo esteja certo, as corridas aconteçam sem nenhum problema e aí, novamente, começa a entrar o dinheiro de forma diferente para todos, dentro do patamar que a Ferrari esperava. Com muita esperança foi a declaração do CEO da Ferrari, o Luiz Camilleri. Com relação às corridas, só lembrando que a Austrália cancelada, Mônaco cancelada e França cancelada, Bahrein, Vietnã, China, Países Baixos, Espanha, Azerbaijão e Canadá estão adiados. Essas corridas devem acontecer dia 5 de julho, grande prêmio da Áustria. Nessa questão também da Áustria, o Ross Brown declarou que todos os envolvidos na corrida e nas provas que vão vir por aí, porque já está certa rodada dupla na Áustria, 5 e 12 de julho, e depois a Inglaterra, Silverstone, tudo com portões fechados, portões fechados, número reduzido de componentes das equipes, o que ocorre? Testes a cada dois dias, a partir de segunda da corrida, da segunda-feira anterior à corrida, todos os envolvidos testados e aí, a cada dois dias, testes, quarta-feira testa, sexta testa e no domingo, no dia da corrida, todo mundo com testes para avaliação do novo coronavírus, aí, de que quem tiver algum problema já vai ser isolado e isso na segunda-feira, inclusive, antes de viajar, muito provavelmente, que como é uma prova europeia, o circuito europeu que começa aí, a Fórmula 1 está com essa intenção e mais do que uma intenção, deu uma data, deu a data de 5 de julho como começo e vai tentar aí montar esse calendário de forma coerente, nós esperamos, inclusive, que o grande prêmio do Brasil aconteça sem nenhum problema, pode acontecer até em dezembro, se não for em novembro, mas que o Brasil tem uma reação com relação a essa pandemia do novo coronavírus, a gente nota que os problemas no Brasil são gravíssimos, são até muito mais graves em termos de escalada de números do que vimos nos países da Europa, é claro que tivemos problemas seríssimos, mas o Brasil não pode chegar nesses problemas, que chegou a Espanha, que chegou a Itália, porque aí, então, seria um problema geral para a sociedade brasileira, nem precisa tocar no caso da Fórmula 1, que seria secundário, Então é isso, meus amigos, vamos aguardar aí mais reuniões virtuais da Fórmula 1, redução de custos, o que pressupõe uma competitividade maior, o ano de 2021, não sei o de 2020, mas promete já, porque todo mundo estará mais nivelado com o mesmo carro e com mais possibilidade de mostrar desempenho nas pistas, inclusive as equipes com menos condições, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo Esporte em Destaque. Valeu, Tônio, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço, trazendo aí as notícias do mundo da velocidade para a gente fechar esta edição do Esporte em Destaque, eu sei que está todo mundo vivendo essa expectativa em relação ao retorno das atividades, mas eu tenho dito, não só aqui no Esporte em Destaque, mas no Canal 10, participando de algumas lives, que é muito difícil a gente fazer qualquer previsão de futuro, em relação até janela de transferência, contratação de jogadores, venda, né? Essa semana surgiu a notícia de que o Santos poderia vender o Caio Jorge para a Juventus da Itália. Eu não sei se a Juventus vai ter dinheiro para contratar jogadores, porque a gente não sabe nem quando vai abrir a janela. Não sei nem por quanto, né, o jogador sairia do Santos, se valeria a pena vender agora. Por outro lado, a situação do Clube Santista, como de tantos outros, é, se vier uma proposta, talvez tenha que vender mesmo para repor caixa. ou seja, é muito complexo você criticar uma eventual venda de um atleta, porque a gente não sabe no fundo, né, já havia uma dificuldade muito grande antes por parte do Santos, a gente não sabe no fundo, no fundo, o impacto que vai haver nas contas da entidade, assim como de todos os outros clubes. De qualquer forma, eu gostaria muito que o Caio Jorge, por exemplo, outros jogadores, permanecessem no Santos, mas se tiver que aliviar, por exemplo, folha de pagamento, e entrar uma grana para dar uma reequilibrada nas contas, a gente vai criticar de que forma? É uma pena, né, se o Caio Jorge for embora, como o Rodrigo foi muito cedo, porque o Santos precisou vender o atleta antes de até valorizá-lo, ao contrário do que aconteceu com o Neymar. O Santos aproveitou bastante o Neymar no campo, menos na hora da primeira venda, mas depois faturou na saída do Barcelona para o Paris Saint-Germain, era preciso encontrar um meio termo, usar bastante o jogador e valorizá-lo para depois vender por um bom dinheiro. Enfim, é uma pena que todos estejamos vivendo este dilema, mas é uma coisa que foge da alçada do mundo do esporte, a saúde está em primeiro lugar, e aí depois a gente vê o que acontece, de que forma o futebol poderá retornar. Tá certo, meus caros? Fechando assim, esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo mais uma vez ao Felipe Rei pela edição deste programa, também ao Fernando De Maria e ao Humberto Chalube, que têm mantido aí as mídias do Boc News ativas neste período importante de prestação de serviço de informação com credibilidade para todos. A gente, repito, vai fechando esta edição do programa, pedindo para você que não é inscrito no canal do Boc News, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações, quem sabe com alguma notícia diferente aí em relação aos bastidores da bola, da velocidade e do esporte de uma maneira em geral. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. a Boc News TV. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.